Roberto Carlos foi investigado pelo Serviço Nacional de Informações, o famoso e temido SNI, em 1978, durante a ditadura. Vou repetir, Roberto Carlos foi investigado pelo SNI em 1978, juntamente com Caetano Veloso e Gilberto Gil. É o que a gente vai ver nesse vídeo agora. Não digo, não digo, não digo, deixo no ar, eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo, tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Pode parecer uma bobagem, aos olhos de hoje é uma bobagem, é uma coisa ínfima, insignificante. Mas em 1978, declarações de Roberto Carlos, Gilberto Gil e Caetano Veloso, fizeram com que o Serviço Nacional de Informações, o famoso e temido SNI, fizesse uma investigação para coletar, investigar quais eram as intenções, qual o posicionamento desses três artistas diante do regime que se estava em execução no nosso país. O que eu vou mostrar para vocês são documentos que na época receberam o carimbo de Confidencial. Confidencial. Era uma investigação sigilosa e, portanto, que interessava ao governo. Diretamente do gabinete da Presidência da República, eles receberam, eles fizeram, promoveram, levantaram e fizeram um documento para coletar as declarações desses três artistas. Eu vou ler para você esses documentos sigilosos que falam sobre esses três grandes nomes da nossa música popular. É bom que a gente lembre que em 1978 nós estávamos sob o regime militar. Naquela época reinava a censura. Um país que tem censura na imprensa, nas artes, que fecha congresso, que indica quem é o próximo governador, o próximo prefeito, que sequestra e que faz desaparecer os opositores, não pode ser chamado de outra coisa a não ser ditadura. Então, por favor, as pessoas que gostam de comentar que não houve ditadura, por favor, me coloquem qual é o nome para essa situação. E é nesse ambiente, em 1978, que o Sistema Nacional de Informações, o SNI, começou a investigar as declarações que tinham sido dadas por esses três artistas. Será que eles eram contra o regime em vigor no país naquele momento? E a gente vai ver passo a passo esses documentos agora. E você vai tirar as suas próprias conclusões. Está aí a primeira folha do documento. Você vê logo o carimbo em cima de Confidencial. E aí tem Presidência da República. Serviço Nacional de Informações. O Carimbo da ASPSNI, dia 5 de janeiro de 1979. A gente começa a ver justamente a capa desse documento. Então, nessa capa, a gente observa o número do informe 6176-78. O documento, ele foi datado de 18 de dezembro de 78 e depois ele foi arquivado em janeiro de 79. O assunto, posicionamento de artistas face ao regime vigente. Então, está aí a origem, avaliação, etc. E aí a gente vai ver aqui. Ponto número 1. Recentemente, os artistas Roberto Carlos, Gilberto Gil e Caetano Veloso concederam entrevista aos órgãos de divulgação, posicionando-se quanto à elaboração de músicas que apresentavam problemas sociais ou fatores ideológicos. Roberto Carlos afirmou que não adentrava nesse campo para não frustrar os anseios do público que o acompanha há vários anos. Eu não consigo entender sua lógica Eu vou fazer uma pausa e mostrar para vocês e vou repetir isso. Porque é apenas essa citação de Roberto Carlos. Roberto Carlos disse que não adentrava nesse plano, nessas questões, para não frustrar o público que o acompanha há muitos anos. Por quê, hein? Provavelmente, Roberto Carlos tinha suas convicções políticas. Ele apenas não externava, como faz até hoje. Ele não entra na área política. Ele sempre falou, meu negócio é cantar. Eu não sei muito de política para falar de política. Eu faço é cantar. E essa coerência dele é desde sempre. Então ele falou, não vou falar o que eu penso para não frustrar o meu público. Meu negócio é cantar. Segue aí. Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Gilberto Gil e Caetano Veloso criticaram abertamente tais manifestações. Este último, mais incisivo, ou seja, Caetano Veloso, afirmava estar arrependido de ter participado do tropicalismo, movimento surgido no final da década de 60, e que no momento suas composições são baseadas em sentimentos e não em ideologias. Caetano afirmava que as músicas naquele momento eram muito mais sentimentais do que ideológicas, dando a entender que os trabalhos de Francisco Buarque de Holanda e a Liz Regina não são autênticos, pois embora destinados ao proletariado, não permitem a participação destes face ao elevado preço dos ingressos, razão pela qual, se quisessem realmente prestigiar a classe trabalhadora, deveriam participar de suas aspirações de forma mais concreta. Olha aí a polêmica envolvendo. Item 2. O que causa espécie face tais afirmações é o fato de que Caetano Veloso esteve por longo tempo no exterior, provavelmente por motivos políticos, e Gilberto Gil, toxicômano, compôs várias músicas de protesto, sendo inclusive um dos autores da música Cálice, recentemente lançada por Chico Buarque, e que estava vetada pela censura desde 1973. Pare, afasta de mim esse cálice. 3. Recorda-se que o advento da Bossa Nova, também no final da década de 60, deu em sejo a criação da maioria das músicas de cunho ideológico. Porém, em razão da não aceitação destas pela maioria da população, seus cantores e compositores foram relegados a um plano inferior no cenário artístico nacional. Como exemplo, citamos Sérgio Ricardo, Taiguara, Claudete Soares, Geraldo Vandré e outros. Alguns foram tentar o sucesso no exterior, como João Gilberto, Tom Jobim e Sérgio Mendes. Os remanescentes dessa época, que aqui permaneceram, com exceção de Chico Buarque, somente conseguiram despontar quando gravaram músicas do interesse popular. 4. Nesse sentido, recorda-se que a grande maioria do público que adquire discos e fitas preocupa-se apenas em ter na música um fator de alívio das tensões diárias, o que não ocorre com as canções de cunho ideológico. 5. E final, né? Por esta razão, e também face a seus antecedentes, 5. Observa-se que as atitudes de Caetano Veloso e Gilberto Gil, embora demonstrem um sentimento de patriotismo, por outro lado, também indicam o interesse destes em atingir determinada faixa de público, da qual estavam parcialmente afastados há algum tempo. 5. Minha palavra cantada pode espantar É um tanto quanto confuso o final. Gilberto Gil e Caetano Veloso queriam as massas porque estavam afastados dela. Caetano está falando de uma outra coisa completamente diferente. Os caras reproduzem as falas dos artistas, mas talvez não tivessem ainda a capacidade de entender o que estava sendo dito. Não importa. O que importa é, se tivessem dito algo que o SMI entendesse que era perigoso, que era contra o regime, todos os três, inclusive Roberto Carlos, poderiam ter sido presos. E a seus ouvidos parecer exótica Mandados embora do país. Não era um regime de brincadeira. Não era um, eu acho que, era dureza, época de chumbo. Falo não, calo não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo Então eles entenderam que Estava tudo na paz Foi arquivado Era confidencial até pouco tempo Você ficou sabendo agora Até Roberto Carlos foi investigado É isso, amigo Acho que nada restou pra guardar Ou lembrar Então Espero seu like, espero sua curtida Espero seus comentários Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ajuda muito, tá? Se você quiser ser assinante do nosso canal Para ter material exclusivo Aqui na descrição desse vídeo Você encontra o link Para fazer a assinatura Meu muito obrigado E até a próxima Por isso uma força Me leva a cantar Sou o que soa Eu não dou no pílula Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo como dois E dois são cinco Escuta uma coisa Mas você não disse Se você era Emilinho ou Marlene Eu acho que na época Eu era Emilinho, assim Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Tudo certo Obrigado Obrigado Obrigado